Esse homem, flagrado pelas imagens do circuito de segurança dessa distribuidora, não está tentando entrar no estabelecimento. Ele está furtando plantas, vasos que ficam na entrada do comércio no setor Urias Magalhães, em Goiânia. Esse vídeo é do dia 18 de novembro e mostra o bandido retirando os galhos de uma planta. O bandido voltou a praticar o mesmo crime no começo dessa semana. Entre as 11 horas da noite de segunda-feira e a madrugada de terça, o criminoso furta o estabelecimento duas vezes. Na primeira, ele olha, escolhe, pega alguns vasos e sai. Ele volta quase duas horas depois, já de madrugada, pega algumas que estão na parede e outros vasos no chão. Em determinado momento, ele chega a sentar no chão para disfarçar, porque um carro passa na rua. Logo depois, ele levanta e continua com o furto. A porta da distribuidora da Tassileide é assim, bem verdinha, cheia de vida. Até parece que a gente está passando por uma floricultura. Aqui tem espada de São Jorge, babosa, cebolinha, couve, amora, jabuticaba. São mais de 60 espécies de plantas aqui. Algumas que custam, inclusive, mais de 200 reais. Como essa aqui, por exemplo, a jiboia. E aí, desde que os furtos começaram, em outubro, já foram pelo menos 50 plantas levadas aí por esse bandido. Ele só não leva os vasos maiores porque são pesados. Inclusive, tem até essa fonte aqui, que foi ela que fez, que ele nunca ousou levar, carregar, porque é muito pesada. E aí, após o primeiro furto que aconteceu em outubro, a Tassileide teve que investir em câmeras de monitoramento para tentar descobrir quem é que estava levando as plantas dela. Ou seja, mais um investimento que você teve que fazer, né, Tassileide? Um gasto extra, né, digamos assim. Mas eu não aguento mais, né. Eu fico sem dormir, vigiando o meu estabelecimento, porque o cara está vindo aqui duas vezes por noite. Durante o dia, as plantas recebem tratamento especial e muito carinho e ficam expostas. Mas à noite, enquanto o criminoso continuar solto, resta a comerciante recolher tudo e colocar dentro da distribuidora. Eu pago segurança que é o pessoal da Ronda, mas nem assim ele inibiu ele, digamos assim. Ele continua vindo duas vezes por noite, ele continua levando do mesmo jeito. Para ele sair as câmeras não resolveu nada.